Todos nós reconhecemos que o governo do presidente Lula está melhorando a vida dos brasileiros. Passamos por uma grave crise econômica mundial. E o Brasil superou todas as dificuldades, com solidez financeira e estímulo ao consumo. Também aqui na Bahia, o governo Jax Wagner está melhorando a saúde e a educação, realizando um governo democrático. O Brasil está vivendo um grande momento. E o Partido Progressista se orgulha de colaborar como parte dos governos do presidente Lula e do governador Jax Wagner. Desejo a todos um feliz Natal e um próximo ano novo.